Jeffrey Epstein era um cara milionário e misterioso conhecido na cidade de Nova York. Ele era um cara solteiro, bonito, com amigos e conhecidos bem famosos. Ele tinha muito dinheiro, mas a origem desse dinheiro era bem incerta. Ele dizia que trabalhava como gestor de finanças de pessoas super ricas. Como eu disse, ele já foi visto com pessoas bem ricas, por exemplo, o Príncipe Andrew, Donald Trump, Bill Clinton e entre outras pessoas bem conhecidas. Outra coisa sobre o Jeffrey, ele estava cercado de mulheres bonitas e mais jovens do que ele. Ele também tinha uma namorada chamada Ghislaine Maxwell e ela era formada em Oxford, ela era muito bonita, muito inteligente, ela era bem sociável. O Jeffrey, ele era um homem conhecido, mas ninguém sabia exatamente o que ele era, o que ele fazia da vida ou de onde veio essa fortuna, qual era a história dele. Então, a revista Vanity Fair mandou uma jornalista chamada Vic descobrir um pouco mais sobre a história dele, sobre o passado dele e quem era esse cara tão rico, cheio de amigos ricos e famosos. Durante as pesquisas da jornalista, ela descobriu que uma mulher teve uma experiência desagradável, por assim dizer, trabalhando pro Jeffrey. E não só isso, a irmã mais nova dessa mulher foi abusada pelo Jeffrey quando ela era menor de idade. E o que era pra ser uma matéria sobre um cara rico e misterioso, se tornou uma matéria sobre um cara rico e criminoso. A mulher em questão se chama Maria Farmer e ela é uma artista plástica. Na faculdade, ela começou a desenhar cada vez mais e mais, ela se apaixonou por isso e os desenhos dela eram bem bonitos. Na noite da graduação da turma dela, em 1995, eles fizeram um tipo de show de exibição com as artes e aí você podia ir lá mostrar suas artes e quem quisesse comprá-las era só falar com você. A Maria, ela conseguiu vender as três artes dela por um preço muito bom, mas a pessoa responsável pelo evento chegou nela e falou tipo Então Maria, eu sei que você já vendeu as suas artes, mas você vai pegar ela de volta porque você vai vender as suas artes pra esse casal aqui. Inclusive, eles ajudam a faculdade financeiramente, então você vai ter que fazer um desconto pra eles. No fim, a Maria teve que deixar de vender os quadros dela por 12 mil dólares e ela vendeu eles por 6 mil dólares. Cada um, é 12 mil dólares cada quadro. Ela teve que vender por 6 mil dólares. O casal em questão, Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. Um tempo se passa e a Maria recebe uma ligação, é o Jeffrey Epstein, dizendo que ele tem um trabalho pra ela. Recentemente, ele tinha comprado uma mansão em Nova York e ele queria que a Maria tomasse conta da entrada da casa dele, basicamente a porteira dele. Certa vez, ele perguntou pra ela quantos irmãos ela tinha e ela disse que ela tinha duas irmãs e que uma delas era a Anne, de 16 anos. E a Anne era uma garota inteligente, que queria um futuro promissor, queria entrar numa boa faculdade. E o Jeffrey disse pra Maria que ele tava interessado em ajudar a irmã dela, que seria bom pra ela fazer uma viagem internacional e estudar fora, pra dar um upgrade no currículo dela. E ele pagaria pela viagem, que não era barato, mas ele era milionário. Claro que a Anne aceitou essa oportunidade, porque afinal de contas, ela ia estudar no exterior de graça. Antes da viagem, o Jeffrey disse pra Anne se encontrar com ele e com a namorada dele no Novo México, onde ele tinha uma fazenda. A Anne pensou que teriam outros estudantes na casa dele que iriam fazer a mesma viagem que ela. Mas, acontece que ela era a única na casa. A sensação que a Anne tinha era que o Jeffrey tava se exibindo, tipo, olha a minha casa, como ela é grande, olha como eu sou rico, olha tudo que eu tenho, eu sou rico e poderoso. Enquanto a Ghislaine agia, tipo, como você é sortuda de estar aqui, nossa, você é tão abençoada de estar aqui com a gente. Sorte a sua. Durante esse final de semana, a Anne conta que, uma noite, o Jeffrey, ele entrou no quarto dela, e ele disse que ele queria fazer conchinha com ela, tipo, dormir abraçado com ela na cama. E aí, ele deitou na cama, e ele começou a passar a mão nela. Só que, ela ficou em estado de choque, porque ela não esperava isso, e ela não sabia como reagir. Além disso, ela tava sozinha com ele e com a namorada dele na casa, não tinha mais ninguém. Ela inventou uma desculpa, e ela disse que ela precisava ir no banheiro. Ela entrou no banheiro e trancou a porta. Depois daquilo, ela não contou pra ninguém o que tinha acontecido, nem pra família, nem pros amigos dela. Ela meio que tentou evitar esse assunto, tipo, sabe, ela não sabia de gênero o que tava acontecendo. Por fim, ela decidiu fazer essa viagem, que já tava paga. Enquanto isso, o Jeffrey, ele ligou pra Maria, a irmã da Anne, dizendo que ele queria ajudá-la com a carreira dela. Ele perguntou se ela queria fazer uma residência artística em Ohio, que era uma casa que ele tinha lá. E ela, ela não sabia o que tinha acontecido com a Anne, então ela aceitou. A Maria, ela se mudou pra essa casa enorme e vazia. Ela comprou o material dela de pintura e ela começou a pintar, começou a trabalhar. Os desenhos dela eram sobre puberdade e ela tirava foto das irmãs dela, usava as irmãs como modelo. Tinha os semi-nudes nos desenhos, mas não era nada sexual. Ela literalmente tava retratando a puberdade feminina. O Jeffrey e a Ghislaine, eles foram visitar a casa, certo dia, e decidiram passar a noite lá. Durante a noite, a Ghislaine entrou no quarto da Maria e disse que o Jeffrey queria uma massagem nos pés. Obviamente, a Maria ficou bem desconfortável com isso, porque, tipo, ok, vocês me deram essa casa pra eu trabalhar. Legal, cara! Muito obrigada! Mas exigir uma massagem nos pés em troca? Isso não ia ser bonzinho, isso ia ser bem sacana. Ela fez a massagem nele, e aí o Jeffrey pediu pra ela subir na cama, pra ficar do lado dele. E do outro lado, a Ghislaine sentou. No meio dos dois, a Maria conta que eles começaram a acariciar ela, mas era meio estranho, porque parecia meio automático, sabe? Eles ficavam mexendo no peito dela. A descrição em si é bem perturbadora, porque enquanto eles faziam isso, a Maria tava no meio deles, chorando, sem saber o que fazer. E aí a Ghislaine começou a acariciar a mão dela, dizendo, tipo, ei, calma, vai ficar tudo bem. Depois disso, a Maria conta que ela foi pro quarto dela. Ela fez, tipo, uma barricata, ela colocou móveis contra a porta, e ela só saiu do quarto quando eles foram embora. Assim que eles saíram, ela foi ver se as fotos das irmãs dela ainda estavam lá, ou se tinham sumido. E três fotos tinham desaparecido. Fotos da Anne, de 16 anos, e fotos da irmã mais nova delas, de 12 anos. No dia seguinte, o Jeffrey, ele ligou pra Maria, como se nada tivesse acontecido, meio que zoando da situação. E a Maria disse que não foi legal, que não foi divertido, que ela não gostou do que ele fez. E ele fez aquela típica pergunta de, o que que você quer em troca? Como eu posso comprar o seu silêncio, basicamente? Quanto vale o seu silêncio? E a Maria não respondeu nada, ela só desligou na cara dele. A Maria ligou pra irmã dela e perguntou se tinha acontecido alguma coisa estranha com ela, enquanto ela tava com o Jeffrey. E a irmã dela contou o que aconteceu. Ela voltou pra Nova York, ela contou pra polícia tudo o que tinha acontecido. E os policiais disseram que, como não era no distrito deles, não tinha nada que eles pudessem fazer. Se tinha acontecido em Ohio e no Novo México, eles tinham que ligar pro FBI. A Maria, então, liga pro FBI e ela conta tudo. Ela diz o que o Jeffrey e a Ghislaine fizeram com ela e com a irmã dela. Aparentemente, ele acreditou na história dela e ela esperou que ele fizesse alguma coisa. Mas o FBI nunca retornou à ligação dela. Isso aconteceu em 1995, mas a história só foi contada à revista Vanity Fair, em 2003. Elas contaram a história delas e a revista precisou ir atrás do Jeffrey pra ouvir o lado dele da história. Ele conta que... Ai, é até ridículo. Ele conta que elas estavam apaixonadas por ele e que a história que elas contaram, na verdade, era uma vingança porque elas não foram correspondidas por ele. E ele ainda disse pra jornalista. Então, se eu não gostar da matéria que você tá escrevendo, vai ser bem ruim pra você e pra sua família. Na época, a Vicky, a jornalista, ela tava grávida de gêmeos e o Jeffrey disse pra ela... Onde é que você vai dar a luz? Eu conheço todos os hospitais e eu conheço todos os médicos. Se você não me contar, eu descubro. E se eu não gostar dessa matéria aí que você tá escrevendo, um feitiço vai amaldiçoar os seus filhos recém-nascidos. A Vicky recebeu uma ligação do editor-chefe dela, quem tinha dado a matéria pra ela escrever. E ele também tava assustado. Porque ele tinha achado a cabeça de um gato no jardim da casa dele e uma bala na soleira da porta. Ele disse pra Vicky que a história das meninas não ia entrar na matéria, ia ser retirada. E a Vicky questionou, mas por que as garotas foram corajosas de contarem a versão delas, a história delas? A gente vai tirar isso da matéria? E aí, o editor-chefe dela respondeu, então, o Jeffrey, ele ficou meio sentido, né, com essa história das meninas. Então, acho que a gente pegou no ponto sensível dele. E tem mais, eu acredito, na história do Jeffrey Epstein. No final das contas, a matéria da Vicky não foi sobre um criminoso. Foi sobre o talentoso Jeffrey Epstein. Ela, obviamente, ficou arrasada, tanto por ela, porque fizeram uma ameaça pra ela e pros filhos dela, que nem tinham nascido ainda. E ela também ficou mal pelas vítimas, porque elas tiveram coragem de contar a história delas. E aí, no final das contas, não valeu de nada. O que eles não sabiam, no entanto, era que aquele era só o começo. Em 1990, o Jeffrey, ele comprou uma mansão na Flórida, em Palm Beach. E Palm Beach é uma região conhecida por abrigar várias pessoas ridiculamente ricas. E ela também é conhecida como a Ilha Bilionária. Foi lá que o Jeffrey comprou a sua humilde mansão de 20 milhões de dólares. Essa ilha é um lugar fechado, que dá a falsa sensação de segurança e privacidade. Você é extremamente rico, e aí você se muda pra lá e você acha que ninguém vai te achar, que você pode fazer o que você quiser. É literalmente como viver em uma bolha. Em 2007, o Jeffrey tinha essa mansão, em Palm Beach. Ele tinha uma mansão em Nova York. Ele tinha um apartamento enorme em Paris. Ele tinha uma ilha particular no Caribe. Ele tinha uma fazenda no Novo México. Ele tinha um helicóptero e dois aviões. Apesar disso, apesar dele ser tão rico assim, ele era quase um fantasma. Ninguém sabia da história dele. Ninguém sabia... Ninguém sabia qual que era dele. As únicas pessoas que pareciam ser bem próximas a ele eram o Donald Trump, o Bill Clinton e o Príncipe Andrew. Em 2003, a polícia de Palm Beach recebeu alguns relatos dos vizinhos do Jeffrey, dizendo que tinha um fluxo muito grande de mulheres na casa dele. Tipo, mulheres muito jovens. A polícia foi até lá e eles interrogaram três ou quatro mulheres, que eram todas adultas. E elas disseram que elas eram todas secretárias dele. Como elas eram mulheres adultas e não tinha nada de suspeito, a polícia foi embora. Em 2005, a polícia recebe outra ligação dos pais de uma menina. A madrasta da menina conta pra polícia que a enteada dela se envolveu em uma briga na escola e que eles encontraram mais de 300 dólares na bolsa dela. Acontece que os pais não sabiam de onde tinha vindo esse dinheiro, porque obviamente eles não deram esse dinheiro pra ela. E aí eles questionaram a menina e insistiram de onde veio esse dinheiro. E ela disse que ela foi na casa de um homem em Palm Beach e que ela e outras meninas começaram a fazer massagem nesse homem em troca de dinheiro. As meninas, que ele considerava mais bonitas, eram contratadas pra outros serviços. A garota, de 14 anos, foi entrevistada pela polícia e o relato do caso dizia que era possível que essa garota de 14 anos tava tendo relações com o homem adulto. A descrição que essa garota deu levou a polícia até a casa de Jeffrey Epstein. O detetive responsável pelo caso acreditava que tinham outras garotas envolvidas, então ele começou a ir atrás pra ver se ele achava mais alguém. Todas as vítimas tinham exatamente a mesma história. Elas conheceram ele através de uma outra amiga, elas achavam que elas iam até lá pra fazer massagem em troca de um valor X de dinheiro, e ele começava a fazer coisas bem impróprias. Mais e mais e mais vítimas foram aparecendo. Uma garota dizia pra outra garota que dizia pra outra garota e assim por diante. Os relatos eram bizarros, meio que tinham um padrão. Elas tinham que fazer massagem nele e elas tinham que estar sem roupa. O Jeffrey, ele sempre ia atrás de garotas mais jovens, mais novas. Garotas vulneráveis, garotas de família simples. Ele sabia que elas não contariam nada pra ninguém. Ele sabia que algum dia elas voltariam pelo dinheiro porque elas precisavam desse dinheiro. E ele sabia, ou ele achava, que ele tinha poder sobre elas. Porque, afinal de contas, ele era rico, ele podia fazer o que ele quisesse. Ele era imune a tudo, porque ele era um cara rico e poderoso na cabeça dele. Na verdade, ele tava fazendo o que vários predadores sexuais fazem, ir atrás de vítimas mais vulneráveis. Muitas das garotas não quiseram prestar queixa contra ele, porque ele era um cara rico e poderoso, então elas tinham medo dele. Por isso, a polícia decidiu falar com os funcionários dele pra ver se eles descobriram mais alguma coisa. Assim como as vítimas, os funcionários também tinham medo dele, medo de serem processados por ele ou pela empresa dele. Então, eles não queriam falar nada, eles não queriam se envolver. Era um cara rico, era um cara poderoso, era um cara narcisista, a pior raça do mundo. Sem a cooperação das meninas, sem a cooperação dos funcionários, a polícia decidiu vasculhar o lixo da casa dele. No lixo, eles encontraram um boletim escolar de uma das meninas. Eles encontraram o recibo de um serviço que ele tinha contratado. Ele tinha contratado alguém pra enviar flores e uma mensagem pra uma estudante do ensino médio que tinha feito uma massagem nele. Quanto mais a polícia investigava, mais a situação piorava. Além do que ele fazia com as vítimas, ele meio que tinha criado um esquema de pirâmide entre as meninas. Ele dizia pra menina, tipo, Olha, se você trazer uma amiga, eu te pago mais 200 dólares. Então, além da menina fazer massagem nele, ela ganhava mais 200 dólares se ela trouxesse uma outra amiga. E aí, essa amiga trazia outra amiga, que trazia outra amiga, e assim por diante. E no final, eram muitas garotas. Todas menores de idade. Só uma garota, ela trouxe cerca de 24 meninas pra casa do Jeffrey. Então, pensa, se cada uma dessas 24 meninas trouxerem mais 24 meninas, cara, é muita gente. No dia 20 de outubro de 2005, a polícia tem o mandato de busca pra casa do Jeffrey. Até o momento, o Jeffrey, ele não sabia oficialmente sobre a investigação da polícia. Eles não queriam alarmar o Jeffrey, porque ele poderia facilmente fugir. Afinal de contas, ele era rico. Era só ele pegar um jato e ir embora. E eles precisavam de provas concretas pra montar um caso de peso pra poder atacar o cara. Na casa dele, a polícia encontrou muita nudez. Tipo, muita. Fotos de mulheres e de crianças em todos os lugares. Fotos, estátuas, pinturas, todas nuas. Era bizarro. Eles encontraram uma sauna, bizarra. E eles encontraram a sala de massagem, onde os crimes aconteciam. Eles encontraram computadores. Mas todas as informações dos computadores já tinham sido levadas, assim como as imagens das câmeras de segurança. Tinham também fios pendurados, o que dava pra perceber que... Ele tinha pegado os computadores e levado embora. E a polícia percebeu que, o tempo todo, o Jeffrey sabia que ele estava sob investigação da polícia. E ele tinha escondido as provas. Toda a investigação foi bem complicada. Porque a polícia sabia que eles tinham que tomar cuidado. Porque teriam policiais que iriam tentar proteger as pessoas da ilha. O Jeffrey, ele sabia que a polícia estava investigando ele. Então, se ele quisesse sumir com as provas, não seria muito difícil pra ele. E aí, tinham as vítimas. Algumas ficaram felizes de receberem o contato da polícia e realmente queriam prestar queixa contra eles. Outras tinham medo de prestar queixas. Outras diziam estarem apaixonadas pelo Jeffrey, que iriam casar com o Jeffrey. Outras fecharam a porta na cara dos investigadores, não queriam falar nada. Então, não seria tão fácil assim. Em 1999, tem o relato de uma outra vítima. E essa daqui é muito importante. Uma moça que trabalhava em um resort, o resort chamado Mar-a-Lago. Na época, pertencia ao Donald Trump. Eu não sei se é dele hoje em dia, não sei que fim deu. Enfim, a moça trabalhava nesse resort e ela queria ser massagista profissional. Certo dia, Ghislaine vai até esse resort e ela diz que ela conhece um cara que gostaria de ter massagens particulares. Ela e a Ghislaine vão até a casa do Jeffrey. Elas começam a fazer massagens nele juntas. E no meio da massagem, a Ghislaine diz que elas precisam tirar a roupa. Depois disso, ela descreve o que a Ghislaine e o Jeffrey fizeram com ela, juntos. E quando eles terminaram, a Ghislaine virou pra ela e disse Ah, a entrevista foi ótima. Você volta amanhã, tá? Esse caso foi importante, porque inicialmente a Ghislaine negou as acusações. Ela disse que ela não estava envolvida. Mas no fim, ela era uma facilitadora. Ela atraía as garotas até ele. Eles dois tratavam aquilo como se fosse algo normal. Eles saiam com a vítima, eles pagavam as coisas da vítima, eles faziam caminhadas com a vítima, eles assistiam filmes com a vítima, eles diziam que iam pagar os estudos da vítima. E não só isso, eles também emprestavam a vítima pros amigos. Políticos, empresários, pessoas bem poderosas. Eu não gosto de usar a palavra poderoso, porque no fim das contas, a gente vai apodrecer tudo do mesmo jeito. Todo mundo vai pro mesmo caixão. Poderoso pra mim é Deus, mas querendo ou não, uma pessoa que tem o poder de destruir a sua vida num piscar de olhos, de fato, é uma pessoa poderosa. E o Jeffrey, ele acreditava ser o dono da polícia, porque ninguém podia fazer nada contra ele, porque ele era rico e poderoso. Mas cara, afinal de contas, quem diabo era esse cara que se achava grandes coisas? O Jeffrey, ele nasceu em 1960, na cidade de Nova York, numa região de classe média baixa. Na escola, ele era um garoto inteligente, ele pulou dois anos da escola e ele se formou em 1969. Ele estudou física na Universidade de Cooper Union, mas ele não chegou a se formar, ele ficou lá só dois anos. Ele também foi professor em uma escola, mas ninguém sabe exatamente como ele se tornou professor, porque ele não tinha diploma. Ele parecia ser o tipo de cara que conseguia as coisas magicamente. Em 1976, ele entrou na empresa Icy Greenberg, na All Street, e ele foi descrito como um cara muito esperto, mulherengo, perspicaz e um excelente empregado. Ele era muito bom em solucionar problemas, em conquistar as pessoas. Depois de dois meses trabalhando nessa empresa, o diretor dessa empresa recebe uma ligação do RH. Acontece que o Jeffrey tinha mentido pra eles. Ele disse que ele tinha se formado na faculdade, só que... não, ele largou a faculdade. Ou ele foi expulso, não sei. Ele foi confrontado e ele disse a verdade, ele disse que realmente mentiu. Só que o Jeffrey, ele era um cara bom de lábia. Minha voz tá acabando. Só que o Jeffrey... Ai, minha voz tá acabando. Deixa eu beber água. Só que o Jeffrey, ele era um cara muito bom de lábia. Ele era muito bom em enganar as pessoas. Na verdade, ele se saiu tão bem na empresa que ele virou sócio. Só que aí, depois de um tempo, ele foi demitido por violar algumas regras. Não sabemos que regras são essas. Em 1986, depois de ter sido expulso dessa empresa dele, ele conheceu o diretor executivo de uma empresa chamada Towers Finance Corporation. Acho que é assim que se fala. Esse diretor recebeu uma ligação de um dos antigos chefes, do Jeffrey. E ele disse que o Jeffrey era brilhante e não sei o quê, que ele era um ótimo empregado, talará. Mas que ele tinha a bússola moral corrompida. O Jeffrey, ele tinha roubado e fraudado o dinheiro do cartão empresarial. Esse diretor executivo que tinha recebido a ligação, ele gostou de saber disso. Ele queria o Jeffrey na equipe dele porque eles estavam fazendo um esquema de pirâmide e o Jeffrey seria perfeito pra isso. O Jeffrey, ele era ótimo em manipular as pessoas e conquistar as pessoas com carisma dele. Então, pra esse esquema corrupto, ele era maravilhoso. O Jeffrey, ele acabou se tornando o braço direito desse cara nesse esquema de pirâmide. Eventualmente, o esquema caiu por terra. E o Steven Hoffenberg, que era um dos milionários por trás desse esquema, confessou o crime e foi preso. Mas o Jeffrey, ele não foi preso, por incrível que pareça. O Jeffrey disse ao Steven que ele já tinha sido testemunha do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que ele tinha influência sobre essas pessoas. Então, o Steven acreditou que se ele acusasse o Jeffrey, o Jeffrey poderia tentar desmentir o cara ou tentar manipular as pessoas. E por isso, o Steven não forneceu provas contra o Jeffrey. O Jeffrey, no final das contas, ele sempre teve a falsa sensação de que ele era imune a tudo. Quando o Jeffrey descobriu que ele estava sob investigação da polícia, ele montou uma equipe com oito advogados de defesa, os melhores advogados do país. Um dos advogados esteve envolvido no impeachment do Bill Clinton. Outro esteve envolvido no caso do O.J. Simpson. O Jeffrey, ele ligou pra um desses advogados, dizendo que ele teve relações com duas garotas de 17 anos, mas que elas mentiram pra ele sobre a idade. E ele queria saber se tinha alguém pra fazer a defesa dele. O advogado em questão não pôde participar, mas ele montou a melhor equipe de advogados pro Jeffrey. Os advogados começaram a fazer a mesma coisa que a polícia estava fazendo. Eles começaram a investigar. Eles começaram a investigar a vida dos policiais, pra ver se eles conseguiam achar algum podre ou algum ponto fraco que eles poderiam usar contra eles. Eles olhavam os detetives responsáveis pelo caso 24 horas por dia, eles vasculhavam o lixo da casa deles, eles contrataram detetives particulares pra investigarem os detetives da polícia. A polícia teve que começar a pegar os documentos do caso e guardar em outro lugar, só pra os investigadores não encontrarem esses documentos. O problema era que a influência do Jeffrey tava começando a enfraquecer a procuradoria, e algumas pessoas começaram a sair do caso. A procuradoria, que eram os responsáveis pela acusação, começaram a dizer que as vítimas não seriam testemunhas boas o suficiente. Começaram a dizer que as vítimas não seriam testemunhas boas o suficiente. Em julho de 2006, ele foi acusado apenas de um crime. Solicitação de prostituição. Ele foi preso. Horas depois, ele pagou a fiança e foi embora. Os advogados do Jeffrey fizeram entrevistas com as vítimas, e eles foram simplesmente cruéis. Eles tentaram desmenti-las, ou diminuir o que aconteceu com elas, como se não fosse nada. Tinha aquela coisa de... Ah, do que que você tá reclamando? Vocês não foram pagas? Como se elas fossem prostitutas, sendo que elas eram crianças. Uma delas foi questionada sobre um aborto. E o advogado perguntou... Ah, o que que foi pior? Seus três abortos aí, ou fazer massagem sexual no Jeffrey? Além de serem humilhadas pelo Jeffrey, essas mulheres, essas crianças, foram humilhadas pelos advogados dele. O jornal de Palm Beach, ele queria fazer uma matéria sobre o caso noticial que tava acontecendo, mas todos os dias, os jornalistas desse jornal recebiam ligações com ameaças pra eles não falarem sobre o caso, porque os advogados queriam que esse caso sumisse. Mas aí começaram os questionamentos. Por que que a procuradoria não acusou o Jeffrey? O delegado da polícia de Palm Beach, inicialmente o responsável pelo caso, ele escreveu carta aos pais das vítimas, dizendo que a justiça não tinha sido feita ainda, e ele decidiu repassar o caso pro FBI, o que era incomum, um delegado que tava contornando a procuradoria, e ele tava passando o caso pro FBI. Em julho de 2006, o FBI assumiu o caso. O FBI, ele começou a vasculhar o histórico, prevê se tinham outros casos envolvendo o Jeffrey, casos antigos, e de fato, tinha o caso de 1996, que foi ignorado por eles, por sinal. O caso das irmãs Maria e Annie. Quando a Ghislaine descobriu que a Maria tinha denunciado eles pro FBI, ela ligou pra Maria, dizendo que ela ia queimar as artes dela, que ela ia destruir a carreira da Maria, e que ela deveria tomar cuidado, porque ela sabia onde a Maria corria, e que não seria mais seguro, porque era muito fácil morrer na rodovia. Depois disso, a Maria começou a se mudar frequentemente, e ela se mudava, ela se estabelecia outra vez, ela conseguia estabelecer, e aí, a Ghislaine ligava pra dizer que, olha, eu sei onde você mora. E ela fazia as mesmas ameaças, dizendo que a Maria nunca estaria segura. Em 2006, a Maria, ela tinha mudado de nome, e ela tava morando, ela tava se escondendo nas montanhas da Carolina do Norte. Certo dia, um homem e uma mulher batem na porta dela, eram agentes do FBI. O FBI foi atrás das vítimas, e eles pediram pra elas contarem a história delas, porque dessa vez, eles iriam atrás do Jeffrey Epstein. Eles também ofereceram proteção pras vítimas, e disseram que nada de ruim ia acontecer com elas. E outra vez, os advogados contrataram detetives particulares, pra eles irem atrás das vítimas, vasculharem a vida das vítimas, e dos responsáveis pela investigação. Começaram a tirar fotos, começaram a vigiar as casas. Em 2008, quando a polícia de Palm Beach ligava pro FBI pra perguntar sobre o caso, eles respondiam dizendo que não tinha nada pra falar sobre o caso, que eles não podiam falar sobre o caso. Acontece que o procurador-geral, o Acosta, teve uma reunião particular com o Jeffrey, e os advogados dele, e depois disso, a acusação simplesmente sumiu. E não só isso, o caso do FBI foi suspenso. Os agentes do FBI ficaram bem irritados com tudo isso, porque pela segunda vez, o processo contra ele não tava dando em nada. Gente, desculpa pelas crianças gritando no fundo, não tem o que eu posso fazer. No dia 30 de junho de 2008, o Jeffrey Epstein, ele foi levado ao tribunal, tinha muita gente no tribunal, e não parecia ser uma audiência comum. Ela foi bem sigilosa, e ela foi marcada em cima da hora. Em um certo momento, os advogados do Jeffrey e ele foram falar com o juiz em particular. Um policial pegou as digitais dele, e amostras de DNA. Depois disso, ele e os advogados foram embora da audiência. Nessa audiência, o Jeffrey se declarou culpado do crime de solicitação de prostituir. E uma pena de 15 anos, caiu pra 18 meses, em um centro de detenção em Palm Beach. Todos os cúmplices do crime, identificados ou não, não sofreram nenhum tipo de pena. Ele tava sendo acusado de algo muito mais simples, entre aspas, do que ele realmente tinha feito. A polícia de Palm Beach, ela tinha várias provas contra ele, e coisas mostrando que ele, de fato, teve relações com menores de idade. Ainda assim, ele pegou só 18 meses de prisão. De acordo com o advogado do Epstein, no final, o Epstein não gostou do acordo que os advogados fizeram. O acordo, entre eles e o Acosta, foi que o Epstein deveria se declarar culpado do crime, mas o Jeffrey achava que os advogados dele poderiam ter feito muito melhor. Em uma entrevista, por telefone, o Jeffrey diz que ele achou a pena dele muito mais severa do que deveria, e ele nega que ele teve relações com menores de idade. Já as vítimas foram chamadas de prostitutas menores de idade. Sobre a prisão do Jeffrey, eu não sei se ter uma TV na sala, uma área só pra você ficar com a porta da cela aberta, e receber comidas que outras pessoas não recebiam, e poder ver os advogados a hora que quisesse, seja exatamente uma prisão. E ele também recebeu licença de trabalho, então ele era solto seis dias por semana pra trabalhar, e ele ficava doze horas solto. Não era uma prisão, era um hotel, e ele recebeu essa licença assim que ele foi preso. O Jeffrey, ele tinha uma ilha particular, a ilha de St. James, e nessa ilha, o Jeffrey, ele levava garotas, sempre garotas mais novas do que ele. Além de garotas, amigos do Jeffrey ficavam nessa ilha, às vezes, Bill Clinton, por exemplo, nem todos que iam na ilha iam lá fazer, né? Alguns iam lá só pra almoçar, depois iam embora, ou iam lá só porque era um lugar privado. Mas quando você vai numa ilha onde só tem garotas nuas, ela o tanto quanto questionava. Nessa ilha, mais vítimas apareceram, e elas contam que basicamente todo mundo que trabalhava na ilha sabia o que esse cara fazia. Ele também sempre chamava garotas mais novas, dizendo que ele ia pagar os estudos dela, que ele daria uma ótima oportunidade pra elas. Ele levava elas pra essa ilha e ali ele fazia tudo o que ele queria. Tinham câmeras em todos os cantos da ilha e todo mundo ali trabalhava pra ele, então era como se você fosse levada pra uma prisão e aí você tá presa com esse cara e ele faz o que ele quer com você. Em 2009, o Jeffrey foi solto da prisão dele e ele cumpriu 13 meses e o resto ele cumpriu em prisão domiciliar na sua mansão em Palm Beach. Ele só podia sair pra trabalhar ou em situações permitidas por lei, mas, sinceramente, vocês realmente acham que ele cumpriu isso? Absolutamente não. Ele saia de casa várias e várias vezes e ele violava a condicional dele, o que é ilegal na Flórida. O detetive particular responsável por vigiar o Jeffrey pra ver se ele tava cumprindo a pena, disse que o Jeffrey vivia saindo e que ele ligava avisando tipo, olha gente, o Jeffrey tá saindo, o Jeffrey violou condicional e eles sempre respondiam, e o que você espera que a gente faça? Ele é uma celebridade? Depois de solto, ele continuou com a vida dele normalmente, como se nada tivesse acontecido, ele dava festas e os amigos famosos e poderosos dele apareciam. Assim, não era como se eles não soubessem o que o Jeffrey tinha feito ou que ele tinha sido acusado. Eles até poderiam não saber diretamente, vão fingir que eles não sabiam. Mas, cara, o maluco foi acusado de pedofilo pela mídia e ele foi processado por isso. Não era como se ninguém soubesse. Mas, ao mesmo tempo, não é uma surpresa que as pessoas continuassem sendo amigas do Jeffrey, até porque ele andava com o Kevin Spacey, com o Donald Trump, com o Bill Clinton, Harvey Weinstein, o Príncipe Andrew, um dos amigos mais próximos, o Jeffrey, inclusive, era o Príncipe Andrew. E, no fim, todos eles tinham algo em comum, na verdade. Tudo parecia perdido, Jeffrey vivia a vida dele normalmente, como se ele não tivesse feito nada. E aí, de 2015 a 2020, foi quando algumas das vítimas começaram a vir a público e desmascarar esses caras. O Príncipe Andrew, ele foi acusado, um dos advogados, o Jeffrey, foi acusado, Donald Trump foi acusado, Kevin Space foi acusado, Harvey Weinstein foi acusado, o movimento Me Too foi um soco na cara dessas pessoas que se achavam imbatíveis e ricos demais para serem presos. Em 2018, o Miami Herald publicou uma matéria falando sobre o caso do Jeffrey e sobre o acordo que o Jeffrey tinha feito com o governo em 2008. O Alexandre Acosta, o responsável por esse acordo, ele foi nomeado secretário do trabalho no governo do Donald Trump mesmo com o escândalo envolvendo o Jeffrey Epstein. Em 2019, foi emitida uma ordem federal afirmando que o governo federal ativamente enganou as vítimas do caso Jeffrey Epstein e isso daria a chance de uma nova audiência e dessa vez eles teriam que ouvir as vítimas. O FBI e a Procuradoria Geral começou uma investigação em Nova York novamente sobre o caso e eles começaram a reunir todas as vítimas que o Jeffrey tinha feito em todos esses anos. Quando a polícia começou a investigar, começou a reunir provas, começou a reunir as vítimas, Jeffrey Epstein foi preso em Nova York e mais de 10 mulheres acusaram ele de abuso. Eu tô ficando sem voz mas tá acabando, vamos lá. A polícia ela invadiu o apartamento do Jeffrey em Nova York e lá eles encontraram várias fotografias de mulheres e crianças nuas aquela bizarrice de sempre. Todos os jornais falavam sobre ele. A polícia tinha muitas provas contra eles além das vítimas e agora ironicamente ninguém conhecia ele ninguém era amigo dele não, imagina eu nunca fui na ilha dele não, festa? Não, nunca fui nenhuma festa com o Jeffrey nem conheço o Jeffrey a gente nem se fala mais já faz uns 10 anos. O Donald Trump foi um desses amigos que falou que há mais de 15 anos não falava com o Jeffrey o Bill Clinton negou ter ido na ilha particular do Jeffrey porém os recibos mostravam outra coisa ele foi lá mais de 6 vezes e também tinham as testemunhas e as vítimas ali para provar que esse cara estava lá Alexander Acosta aquele que tinha negociado com o Jeffrey e aquele que tinha sido nomeado como secretário do trabalho pelo Trump depois da prisão do Jeffrey e depois das investigações começarem incluindo investigações sobre o caso do príncipe Andrew o Alexander Acosta fez uma coletiva de empresa dizendo que ele estava feliz com as novas investigações da polícia e que ele esperava que o caso fosse solucionado um caso que ele esteve envolvido no passado e não fez nada mas beleza dois dias depois da coletiva de imprensa Alexander Acosta renunciou o cargo de secretário do trabalho a justificativa foi horrorosa e patética mas pelo menos ele renunciou o cargo a primeira audiência foi para ouvir as testemunhas e decidir se o Jeffrey seria solto sob fiança antes da última audiência as testemunhas obviamente não queriam que ele saísse de novo que ele fosse solto porque elas tinham medo do que o cara poderia fazer o Jeffrey ele estava disposto a pagar uma fiança de 100 milhões de dólares para ser solto durante a audiência durante a audiência as vítimas e então testemunhas tiveram a chance de falar diretamente com o Jeffrey e contar o que ele fez com elas os advogados dele tentaram negociar uma fiança eles começaram com uma fiança de 500 milhões de dólares o Jeffrey ele estava disposto a dar todo o dinheiro dele se precisasse isso não deu certo porque no apartamento dele a polícia encontrou diamantes e passaportes falsos então era claro que se esse cara fosse solto ele iria fugir por esse motivo o Jeffrey não foi solto no dia 10 de agosto de 2019 aconteceu algo que ninguém imaginaria principalmente vindo de uma pessoa tão narcisista como o Jeffrey que queria sempre vencer no dia 10 de agosto Jeffrey Epstein tirou a própria vida o corpo foi levado para ser examinado e para ver o que tinha acontecido com ele e na cela a polícia descobriu que ele tinha enrolado o lençol da cama e usado isso para tirar a própria vida as vítimas que agora não eram mais vítimas eram sobreviventes elas ficaram muito tristes com isso não pela morte dele obviamente mas porque a sensação era de que outra vez ele tinha conseguido fugir elas queriam a chance de olhar na cara dele e dizer tudo que ele tinha feito com elas tudo que ele fez elas passarem a vida delas foi destruída por causa dele só que agora elas não tinham mais essa chance porque o cara estava morto era como se não tivesse tido justiça para elas começaram a surgir teorias sobre a morte dele era uma prisão de segurança máxima então era meio difícil imaginar que ninguém tivesse visto nada ou se viram e ignoraram teorias na internet de que um guarda teria feito isso ou então alguém rico e poderoso ironicamente pagou para matarem o Jeffrey talvez para não cair junto com ele na casa do Jeffrey tinham câmeras em todos os lugares absolutamente todos os cômodos quartos banheiros toaletes muita gente rica e políticos visitavam a casa do Jeffrey e era uma casa cheia de menor de idade o Jeffrey disse que se ele quisesse ele poderia pedir favores e ele sairia impune porque ele provavelmente tinha várias provas contra essas pessoas seria muito conveniente o Jeffrey morrer antes de um julgamento ele não teria fiança ele com certeza seria preso ele não ia mais poder fugir então se ele quisesse falar tudo ele não tinha mais nada a perder mas talvez outras pessoas tivessem o irmão do Jeffrey ele contratou um patologista forense para descobrir o que realmente tinha acontecido com o irmão dele e esse patologista diz que não tinham indícios de que o Jeffrey tinha pulado da beliche ele também diz que tinham três fraturas no queixo do Jeffrey e de acordo com o patologista não tem como você conseguir três fraturas daquela sozinho dois dias antes da morte o Jeffrey ele colocou 577 milhões de dólares em um fundo fiduciário nas Ilhas Virgens onde ficava aquela ilha particular dele e isso dificultou em muito a indenização das vítimas então era como se ele soubesse que ele iria morrer ou ele tinha decidido que ia tirar a própria vida mas antes ele queria garantir que as vítimas dele não ganhassem nada por fim Ghislaine Maxwell depois de se declarar inocente várias vezes e dizer que não sabia das acusações que ela era inocente ela foi presa no dia 2 de julho de 2020 e ela foi acusada de corrupção sexual de menores esse caso me fez refletir sobre muitas coisas sobre como o governo pode ser facilmente manipulado quando você tem muito dinheiro como as pessoas podem sair impunes e enganar as pessoas só porque elas tem um estado social como as mulheres precisam gritar pra serem ouvidas e a primeira coisa que as pessoas fazem é duvidar como algumas pessoas podem ser simplesmente perversas é surreal mas apesar de ser um caso extremamente revoltante e frustrante ele me deu uma certa esperança é meio estranho dizer isso mas ele me deu uma certa esperança você pode ser rico você pode achar que você é imune a tudo você pode achar que você é poderoso e que você é imbatível porque você controla vidas literalmente você destrói vidas e você deixa as pessoas morrerem e você não sente um pingo de remorso por isso você pode achar o que você quiser que você é brilhante e que nada nunca vai te parar mas no fim você é só um homem narcisista e cruel extremamente burro um homem soberbo e sabe o que acontece com homens soberbos? eles caem e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri